Oi gente, tudo bem? Tudo! Tudo? Bom gente, agora estamos aqui descansando. Ele falou aqui que ele quer ir para o quintal. Ele quer ir para o quintal. Está todo sujinho. Tchau! Mamãe também está suja, gente. Adivinha o que nós estávamos fazendo? Vocês gostam de besouros? Vocês cuidam de besouros, gente? Vocês gostam de besouros? O filho de vocês gostam de besouros? Eu ajudo ele a cuidar, gente. Mas olha, toda suja. Vamos tomar banho agora, né, Ken? Mas primeiro eu vou mostrar para vocês lá a tioca da terra que nós fizemos. As larvas de besouros viraram pupa. Gente, eu nem sabia que ele tem o mesmo estágio da borboleta. Fiquei sabendo hoje e achei super interessante. Como estava bem apertada assim para eles, a gente colocou mais terra, colocamos eles em outros locais. Só, gente, que o besouro, eles precisam, as larvas, elas precisam de estar ali bastante tempo porque elas vão fazendo com o próprio cocô, né, e a própria saliva, elas vão fazendo a casinha delas. Como a terra estava nova, elas não conseguiram porque não dava o ponto certo da massa da terra ali para fazer a casinha. Então, ela fazia a casinha, a casinha caía, fazia a casinha, a casinha caía. Então, o que que eu fiz? Eu coloquei no vídeo, no vídeo, não, num prático, garrafa de água, sabe, essas garrafas pet? Cortei, coloquei um pouco de terra, um pouquinho de guardanapo. Lógico, joguei bastante água para a terra ficar bem úmida e assim fizemos a casinha deles, né. E agora eu acho que eles estão felizes lá. Não fica com a lavadeira, não, peraí. Bom, gente, deixa eu mostrar para vocês. Olha, ele passou aí da fase da larva, né, da fase da pupa. Esse aqui é o macho, porque ele tem esse, ó, ele tem essa parte aqui contuída. Então, esse é o macho. Isso daqui é a fêmea. Pode ver que essa parte dela aqui, ó, não estou encostando a mão, não, tá, gente? Ui, agora encostei. Como não tinha muito espaço e a terra estava muito seca, né, a gente colocou assim num guardanapo, né, e colocamos dentro de uma vasilha de água, cortamos, lógico, né, cortamos, colocamos um pouco de terra para eles se sentirem realmente no seu local certinho, né, que a gente é na sua casa, digamos isso. Então, a gente colocou aí terra, água e colocamos um guardanapo de cozinha, né, para ele ficar bem confortável na casinha dele. Gente, gente, ó! O meu filho já pegou, gente, ele quer mostrar pra vocês. Um pouco daqui é o da... Ok, obrigado. Essa aqui, gente, é a pele da larva, né. Os bezoardos soltou aí a pele e se transformou nisso daí. Isso daqui é o macho. E aí, eu vou cuthar. Sim. Cuthar, tá. Esse é o meu顔. Ele tá mostrando que isso aqui é a parte do rosto. Bonitinho, né, filho? Hum. Já, o que eu mostro, né? Ele falou que vai colocar aqui, gente, porque não pode ficar muito tempo na mão dele, né, senão vai morrer. Quanto são, filho? Aqui tem esses aqui, três. Aqui tem mais três. E ti? Sete. Aqui tem mais, gente. Tem mais alguns aqui. Tá aí os besourinhos dele. Acho que até o mês que vem, já se transforma de novo, querido? Vai, Getsugurayuá? Moreru. Moreru, não tô? Ele tá assim, bichinho, tá dizendo, vai embora, faz silêncio. Eu quero paz. Bonitinhos, né? Mas é gostoso, gente, fazer a casinha dos besouros. O que você tá fazendo? Ó. Lava-a-Deus. Né? Gente, né, me fala. Eu entro em um mato hoje pra conseguir pegar esse Lava-a-Deus. Mas pegamos três, conseguimos três Lava-a-Deus. Quem levou tudo pro parque, né, e depois, de repente, de uma hora pra outra, ele queria, ele pediu um Lava-a-Deus e eu não tinha mais, porque já tinha levado todos pro parque, né, em casa não tinha. Entrei no meio do mato pra conseguir os três Lava-a-Deus pra ele. Gente, esse limão foi eu que perguntei, né, Deus da sementinha. Aqui também temos um pé de abacate. Né, quem? Ah, sugoi. O Lava-a-Deus tá aqui. Aqui tem um pé de abacate, tá bem cuidado, crescendo. É, na verdade, são dois. E são três, gente, nasceu os três, ó. Tem um mudinho aqui pequeno e tem mais um aqui, ó. São três mudas de abacate. Aqui tá meu pé de limão, ele tá ficando um pouco amarelo, eu não sei o que fazer com ele. Se tiver alguma sugestão aí de como cuidar de pé de limão, eu aceito e agradeço, porque meu pé de limão, ele tá com as folhas bem amarelas, olha, dá uma olhada. E aqui tem o bordo do Brasil, que eu trouxe há um ano atrás da casa do meu irmão, né? Aqui também temos salsinha. Aqui é uma folha que come com salada ou com arroz e com sushi, né? Ou com arroz e com peixe, que também é muito gostoso. E aqui, gente, eu comprei essa muda de mexerica. Ainda tem que colocar... Oi, gente, voltamos! Já tomei banho, agora já estou levando meu filho pra aula de natação. Ele tá aqui do meu lado, ele tá chateado porque uma borboleta dele voou e parou exatamente na cola. Parou numa cola lá, numa cordinha de cola. Lógico, eu fui lá e eu tirei a borboleta, né? Só que mesmo assim, o Ken chorou bastante porque ele não queria soltar a borboleta agora, né? Quando ele pega uma borboleta, ele quer dar água com açúcar pra borboleta primeiro, né? Só que infelizmente, gente, hoje não foi possível, eu tive que soltar a borboleta dele. E ele chorou muito, né? Assim, ele chorou não pelo fato de eu ter soltado a borboleta. Ele chorou porque ele queria a borboleta, mas ele sabia, ele entendeu que tinha que soltar a borboleta, né? Eu tirei a colinha das asinhas dela e eu acredito, gente, que ela esteja bem, né? Mas só que a gente nunca sabe, né? Fiquei bem triste, fiquei bem chateada pelo que aconteceu, mas eu prometi pra ele que no final de semana a gente vai procurar uma borboleta e que a mamãe não vai sossegar enquanto eu não pegar uma borboleta pra ele, né, Ken? Apesar de que ele não precisa de mim, não, gente, porque ele pega a borboleta melhor do que eu. Tenho somente pra falar tchau pra vocês. Estamos indo agora pra aula de natação do meu filho. A aula começa agora às 5h15 e enquanto meu filho faz a aula, eu vou levar uns produtos pra uma cliente. Enquanto eu vou e volto, ele termina, né, o curso dele, a aula dele, né? E lá pelas 7 horas da noite a gente chega em casa. Bom, é isso, gente. Fiquem com Deus. Muito obrigada. Tchau, gente. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.